Vamos lá, hoje dia 5 de junho, são 6h31, vamos fazer nossa oração. Senhor nosso amado Jesus, querido Mestre, queremos agradecer essa oportunidade de hoje, de continuarmos o nosso estudo de segundas-feiras, onde estamos aprofundando um pouquinho sobre o Livro dos Médiuns, que nós possamos estar com o coração, nossas mentes abertas para receber esses ensinamentos, que tenhamos a coragem de colocá-los todos em prática, que tenhamos a sensibilidade de reconhecer todas essas lições no nosso dia a dia. E é com a oração que ensinaste que damos de início a esse estudo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis querem tentações, livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Assim seja. Só passar um negocinho aqui no beijo. Oi, Jorge, tudo bom? Boa noite, minha irmã, tudo bem? Que bom. Boa noite, Jorge. Boa noite, Suzane. Deixa eu compartilhar aqui a nossa... Ok, vamos começar hoje o capítulo 28 do Charlatanismo e do Embuste, Médiuns Interesseiros e Fraudos Espíritas. Médiuns Interesseiros, 304. Como tudo pode tornar-se objeto de exploração, nada de surpreendente haveria em que também quisessem explorar os espíritos. Resta saber como receberiam eles a coisa, dado de tal especulação, viesse a ser tentada. Diremos, desde logo, que nada se prestaria melhor ao charlatanismo e à atrapaça do que semelhante ofício. Muitos mais numerosos do que os falsos sonâmbulos, que já se conhecem. Seriam os falsos médiuns e este, simples fato, constituiria fundado motivo de desconfiança. O desinteresse, ao contrário, é a mais perentória resposta que se pode dar aos que nos fenômenos só veem trampolinices. Não há charlatanismo desinteressado. Qual, pois, o fim que objetivariam os que usassem de embuste sem proveito, sobretudo quando a honorabilidade os colocasse acima toda suspeita? Se é de constituir motivo de suspeição, o ganho que um médio possa tirar da sua faculdade jamais essa circunstância, constituirá uma prova de que tal suspeição seja fundada. Quem quer, pois, que seja, poderia ter irreal aptidão e agir de muito boa fé, fazendo-se retribuir. Vejamos se, neste caso, é razoavelmente possível esperar-se algum resultado satisfatório. Eu achei interessante ele falar sobre o sonambulismo aqui, creio que em desdobramento. Não, porque aí que ele fala de falsos sonâmbulos, o médium talvez não esteja trabalhando, fazendo suas orações, vigiando, para que ele possa reconhecer o lado bom da espiritualidade enquanto acordado aqui. 305. Irmão, você poderia repetir o seu questionamento? Aqui ele cita no texto sobre a trapaça dos espíritos, e numerosos são os falsos sonâmbulos, que seriam aqui reconhecidos como falsos médiums. Eu creio que eles não só aqui são influenciados por não orar e vigiar, não manter um bom caráter, vamos dizer, para que o trabalho espiritual seja feito no lado do bem. Tem aí o fato também da questão da condição moral da pessoa, né, Karine? Se ela está mal intencionada, ela quer ser um pretexto, né? Como aquele caso de que um médium estava... Porque, assim, a mediunidade nos países anglo-saxões, na Inglaterra, Irlanda, Estados Unidos, Canadá, ela tem muita questão monetária, né? Sim. E já nos países, digamos assim, da América do Sul, principalmente no Brasil, não há isso na questão do espiritismo, né? Há em outras seitas religiosas. Aí o que acontece? A pessoa quer um dinheirinho fácil, então sempre vai ter uma pessoa para cair na lábia dele, mas ele se esquece que ele está sendo influenciado por entidades perversas e que ele vai pagar um preço muito alto depois. Isso é fato. Sim. Sendo ele médium ou não. Se ele for médium, é claro que agrava-se mais ainda, né? Porque na realidade ele está usando a mediunidade para mercadejar. Sim. Aí qual a intenção dele? Vai atrair os espíritos que estão com a mesma sintonia. Entendeu? Uhum. Grata, irmão. 305. Quem haja compreendido bem o que dissemos das condições necessárias para que uma pessoa sirva de intérprete dos bons espíritos, das múltiplas causas que os podem afastar, das circunstâncias que, independentemente da vontade delas, lhes sejam obstáculos à vinda, enfim, que todas as condições morais capazes de exercer influência sobre a natureza das comunicações, como poderia supor que um espírito por menos elevado que fosse estivesse a todas as horas do dia às ordens de um empresário de sessão e submisso às suas exigências para satisfazer a curiosidade do primeiro que aparecesse. Sabe-se que a aversão infunde aos espíritos tudo o que cheira à cobiça e a egoísmo, o pouco caso que fazem das coisas materiais, como então admitir-se que se prestem a ajudar quem queira traficar com a presença deles. Repugna pensar isso e seria preciso conhecer muito pouco a natureza do mundo espírita para acreditar-se que tal coisa seja possível. Mas, como os espíritos levianos são menos escrupulosos e só procuram ocasião de se divertirem à nossa custa, segue-se que, quando não se seja mistificado por um falso médium, tem-se toda a probabilidade de o ser por alguns de tais espíritos, está... Vamos lá de novo. Deixa eu aqui. Mas, como os espíritos levianos são menos escrupulosos e só procuram ocasião de se divertirem à nossa custa, segue-se que, quando não se seja mistificado por um falso médium, tem-se toda a probabilidade de ser por alguns de tais espíritos. Estas sós reflexões dão a ver o grau de confiança que se deve dispensar às comunicações deste gênero. Ao demais, para que serviriam hoje médiums pagos, desde que qualquer pessoa, se não possui faculdade mediúnica, pode tê-la em algum membro da sua família, entre seus amigos ou no círculo das suas relações. 306. Médiuns interesseiros não são apenas os que, porventura, exijam uma retribuição fixa. O interesse nem sempre se traduz pela esperança de um ganho material, mas também pelas ambições de toda sorte, sobre as quais se fundem esperanças pessoais. É esse um dos defeitos que os espíritos ombeteiros sabem muito bem tirar partido e de que se aproveitam com uma habilidade, uma astúcia verdadeiramente notáveis, embalando com falaciosas ilusões os que, desse modo, se lhes colocam sob a dependência. Em resumo, a mediunidade é uma faculdade concedida para o bem e os bons espíritos se afastam de quem pretenda fazer dela um degrau para chegar ao que quer que seja que não corresponda às vistas da providência. O egoísmo é a chaga da sociedade. Os bons espíritos a combatem. A ninguém, portanto, assiste o direito de supor que eles o venham servir. Isto é tão racional que inútil for a insistir mais sobre este ponto. Está bem claro. 307. Não estão na mesma categoria os médiums de efeitos físicos, pois que estes geralmente são produzidos por espíritos inferiores menos escrupulosos. Não dizemos que tais espíritos sejam, por isso, necessariamente maus. Pode-se ser um simples carregador e, ao mesmo tempo, um homem muito honesto. Um médium, pois, desta categoria, que quisesse explorar sua faculdade, muitos espíritos talvez encontrariam que, sem grande repugnância, o assistissem. Mas, ainda aí, outro inconveniente se apresenta. O médium de efeitos físicos, do mesmo modo que o de comunicações inteligentes, não recebeu para o seu gozo a faculdade que possui. Teve-a, sob a condição de fazer dela bom uso. Se, portanto, abusa, pode dar-se que lhe seja retirada ou que refunde em detrimento seu, porque, afinal, os espíritos inferiores estão subordinados aos espíritos superiores. Aqueles gostam muito de mistificar, porém, não de ser mistificados. Se se prestam, de boa vontade ao grassejo, às coisas de mera curiosidade, porque lhes apraz divertirem-se. Também é certo que, como aos outros, lhes repugna ser explorados ou servir de comparsas para que a receita aumente e, a todo instante, provam que têm vontade própria, que agem quando e como bem lhes parece, donde resulta que o médium de efeitos físicos ainda menos certeza pode ter da regularidade das manifestações do que o médium escrevente. Pretender produzi-los em dias e horas determinados fora dar prova da mais profunda ignorância. O que há de ele, então, fazer para ganhar seu dinheiro? Simular os fenômenos? É o que é ou a que naturalmente recorrerão. Não só os que disso façam um ofício declarado, como igualmente pessoas aparentemente simples que acham mais fácil e mais cômodo esse meio de ganhar a vida, do que trabalhando. Desde que o espírito não há coisa alguma, supere-se a falta. De novo. Desde que o espírito não dá coisa alguma, supre-se a falta. A imaginação é tão fecunda quando se tratar de ganhar dinheiro. Constituindo um motivo legítimo de suspeita, o interesse dá direito a rigoroso exame com o qual ninguém poderá ofender-se sem justificar as suspeitas. Mas, tanto estas são legítimas neste caso, como ofensivas em se tratando de pessoas honradas e desinteressadas. Eu estou lendo, ouvindo aquele segundo livro do André Luiz pelo Chico, Os Mensageiros, e ali tem uma parte que ele diz que lá na espiritualidade tem um lugar onde os médiuns que falharam se encontram, falam das suas falhas, e ali tem os seus mentores que vão, como se dizer, não é ajudar, mas esclarecer alguns pontos da falha que eles tiveram enquanto encarnados, que eles combinaram, tiveram a missão de ser médiuns, de trabalhar para a providência do bem e falharam, tanto fazendo um charlatanismo desse ou cobrando ou simplesmente virando as costas para a missão deles. E é bem interessante toda a informação que a gente vê ali com relação aos médiuns que falharam. E aí vem, lógico, todo arrependimento e depois todo aquele trabalho para eles se regenerarem e poderem encarnar novamente e cumprir com a missão deles de médiuns. Eu queria dar uma observação, Karina. Existe também, nesse mesmo livro, espero não dar spoiler, mas não vou contar o final do livro, tá? Tá bom. Mas é interessante, porque da mesma forma que tem um ambiente para fazer aquele saldo, né, da minha última existência, e é claro que nós devemos entender que, se eu, vou dar um exemplo rápido, tem uma pessoa que está lá, no nosso lar, se prepara para ter tais e tais mediunidades, reencarna no Brasil, um país multicultural, multirracial, um país, um país assim, show para se evitar, não um país que vive em guerra, beleza. Aí chega aqui, a pessoa, não, não quer saber disso, não. Desencarna, certo? Resumindo, aí chega lá, meu irmão, o mentor dele, meu irmão, olha, não sei o que, tá vendo o que você fez? Você foi preparado, você foi educado para desenvolver isso, você não quis, mas agora eu quero, tudo bem, você vai nascer agora no Iraque. No Iraque? É, no Iraque. Porque as oportunidades perdidas, elas voltam, mas não nas mesmas circunstâncias. Você perdeu, perdeu. A oportunidade, ela não aparece de novo, vai aparecer outras oportunidades, entendeu? Agora, voltando ao castelo do livro, tem também, quando o André está assim, falando com o mentor, ele vê, tipo assim, uns 500, umas 500 pessoas com o pergaminho na mão, né? Que os pergaminhos de prolonjamento reencarnatório, né? E todos eles médiums, né? Aí o André fala assim, quase que ingenuamente, quase que infantilmente, né? Puxa, a terra vai estar regenerada mesmo. Aí o mentor falou assim, alto lá, André, desses 500, três ou cinco vão conseguir o êxito. Uau. Os homens ainda são muito falhos. Então eles já, é claro que o plano superior sabe da fragilidade do plano inferior. É óbvio. Eles não são pegos de surpresa. Entendeu? E eles também não vão dar coisas absurdas para nós falirmos. Não. Eles dão tudo que a gente pode suportar, que a gente pode, se, por exemplo, eu posso levar, se minha capacidade máxima de carga é 10 quilos, é máxima, eles vão me dar três. Mais que o suficiente para eu poder levar. Aí depois que eu não consigo levar a carga, não, eu não consegui, mas você consegue levar 10, meu irmão. Nós damos apenas as três. Entendeu? Sim. Graças. 308. A faculdade mediúnica, mesmo restrita às manifestações físicas, não foi dada ao homem para ostentá-la nos teatros de feira. E quem quer que pretenda ter as suas ordens os espíritos para exibir em público, está no caso de ser com justiça suspeitado de charlatanismo ou de mais ou menos hábil prestidigitação. Assim, se entenda todas as vezes que apareçam anúncios de pretendidas sessões de espiritismo ou de espiritualismo a tanto por cabeça. Lembre-se todos do direito que compram ao entrar. De tudo o que precede, concluímos que o mais absoluto desinteresse é a melhor garantia contra o charlatanismo. Se ele nem sempre assegura a excelência das comunicações inteligentes, priva contudo os maus espíritos de um poderoso meio de ação e fecha a boca a certos destratores. 309. Resta o que se poderia chamar as tramóias do amador, isto é, as fraudes inocentes de alguns gracejadores de mau gosto. Podem, sem dúvida, ser praticadas à guisa de passatempo em reuniões levianas e frívolas, porém jamais em assembleias sérias, onde só se admitam pessoas sérias. Aliás, a quem quer que seja, é possível dar-se a si mesmo o prazer de uma mistificação momentânea. Mas, seria preciso que uma pessoa fosse dotada de singular paciência para representar esse papel por meses e anos e de cada vez durante horas consecutivas. Só um interesse qualquer facultaria essa perseverança, mas o interesse repetímulo dá lugar a que se suspeite de tudo. 310. Dir-se-á, talvez, que um médium que consagra todo o seu tempo ao público no interesse da causa não o pode fazer de graça porque tem que viver, mas é no interesse da causa ou no seu próprio que ele o emprega. Não será antes porque vê nisso um ofício lucrativo? A tal preço sempre haverá gente dedicada. Não tem, então, ao seu dispor senão essa indústria? Não esqueçamos que os espíritos, seja qual for a sua superioridade ou inferioridade. São as almas dos mortos e que, quando a moral e a religião prescrevem como um deve que se lhes respeitem os restos mortais, maior é ainda a obrigação para todos de lhes respeitarem o espírito. Quem diriam daquele que, para ganhar dinheiro, tirasse um corpo do túmulo e o exibisse por ser esse corpo de natureza a provocar a curiosidade. Será menos desrespeitoso do que exibir o corpo, exibir o espírito, sob pretexto de que é curioso ver-se como haja um espírito? E note-se que o preço dos lugares será na razão direta do que ele faça e do atrativo do espetáculo. Certamente, embora houvesse sido um comediante em vida, ele não suspeitaria que depois de morto encontraria um empresário que, em seu proveito exclusivo, o fizesse representar de graça. Cumpre não ouvidar que as manifestações físicas, tanto quanto as inteligentes, Deus só as permite para nossa instrução. 311. Postas de parte estas considerações morais, de nenhum modo contestamos a possibilidade de haver médios interesseiros, se bem que honrados e conscienciosos por quanto a gente honesta em todos os ofícios. Apenas falamos do abuso, mas é preciso convir pelos motivos que expusemos, em que mais razão há para o abuso entre os médios retribuídos do que entre os que, considerando uma graça da faculdade mediúnica, não a utilizam senão para prestar serviço. O grau da confiança ou desconfiança que se deve dispensar a um médium retribuído depende, antes de tudo, da estima que infunda o seu caráter e sua moralidade, além das circunstâncias. O médium que, com um fim eminentemente sério e útil, se achasse impedido de empregar o seu tempo de outra maneira e, em consequência, se visse exonerado, não deve ser confundido com o médium especulador, com aquele que, premeditadamente, faça da sua mediunidade uma indústria. Conforme o motivo e o fim, podem, pois, os espíritos condenar, absorver e até auxiliar. eles julgam mais a intenção do que o fato material. 312 Não estão, no mesmo caso, os sonâmbulos que empregam sua faculdade de modo lucrativo. Conquanto essa exploração esteja sujeita a abusos, e o desinteresse constitua a maior garantia da sinceridade. A posição é diferente, tendo-se em vista que são seus próprios espíritos que agem. Estes, por conseguinte, lhes estão sempre à disposição, e, em realidade, eles só exploram a si mesmos, porque eles assistem o direito de disporem de suas pessoas como o entenderem, ao passo que os médiums especuladores exploram as almas dos mortos. 313 Não ignoramos que a nossa severidade para com os médiums interesseiros levanta contra nós todos os que exploram, ou se veem tentados a explorar essa nova indústria, fazendo-os bem como de seus amigos, que naturalmente lhes exposam a opinião, encarniçados inimigos nossos, consolamos-nos com os nós, como, com, ou nos lembrarmos de que os mercadores expulsos do tempo por Jesus também não o viam com bons olhos. Temos igualmente contra nós os que não consideram a coisa com a mesma gravidade. Entretanto, julgamos-nos no direito de ter uma opinião e de a emitir. A ninguém obrigamos que a adote. se uma imensa maioria a exposou é que aparentemente a acharam justa. Porquanto não vemos com efeito como se provaria que não há mais facilidade de se encontrarem a fraude e os abusos na especulação do que no desinteresse. Quanto a nós, se os nossos escritos hão contribuído para desacreditar, assim na França, como em outros países, a mediunidade interesseira, entendemos que esse não será dos menores serviços que tenhamos prestado ao Espiritismo sério. Aqui fala claramente sobre o respeito dos dois lados que a gente tem que ter. Até mesmo do lado do espiritual, quando a gente fala de espíritos inferiores e superiores. é muito interessante. Está bem entre linhas o ato de respeito que a gente tem que ter nesse momento, como médium ou como não ou como estudante. Fraudes espíritas 314. Os que não admitem a realidade das manifestações físicas geralmente atribuem a fraude os efeitos produzidos. fundam-se em que os prestidigitadores hábeis fazem coisas que parecem prodígios para quem não lhes conhece os segredos, donde concluem que os médiums não passam de escamoteadores. Já refutamos este argumento ou antes esta opinião, notadamente nos nossos artigos sobre o senhor Rom e nos inúmeros da Revue de janeiro de fevereiro de 1858. Aqui, pois, não diremos mais do que algumas palavras antes de falarmos de coisa mais séria. Há, em suma, uma consideração que não escapará a quem quer que reflita um pouco. Existem, sem dúvida, prestidigitadores de prodigiosa habilidade, mas são raros. se todos os médiums praticassem a escamoteação, forçoso seria reconhecer que esta arte fez, em pouco tempo, inauditos progressos e se tornou de súbito vulgaríssima, apresentando-se inata em pessoas que dela nem suspeitavam e até em crianças. Do fato de haver charlatães que preconizam drogas nas praças públicas, mesmo de haver médicos que, sem irem à praça pública, iludem a confiança de seus clientes, seguir-se-á de todos os médicos são charlatães e que a classe média haja perdido a consideração que merece? Deve haver indivíduos que vendem tintura por vinho, segue-se que todos os negociantes de vinho são falsificadores e que não há vinho puro? De tudo se abusa, mesmo das coisas mais respeitáveis e bem se pode dizer que também a fraude tem o seu gênio, mas a fraude sempre visa a um fim, a um interesse material qualquer, onde nada haja a ganhar, nenhum interesse há de enganar. Por isso foi que dissemos, falando dos médiuns mercenários que a melhor de todas as garantias é o desinteresse absoluto. E aí a única coisa é que os maus, os charlatães ou os que não levam a sério estragam o nome daqueles que levam a sério. E aqui ele termina que o trabalho quando o desinteresse é absoluto ou completo, você poderia confiar. E eu creio que a espiritualidade provê para estes médiuns, para essas pessoas que fazem o trabalho do bem 100%. 315. De todos os fenômenos espíritas, os que mais se prestam à fraude são os fenômenos físicos, por motivos que convém considerar. Primeiramente, porque impressionam mais à vista do que a inteligência. são para prestigigitação os mais facilmente imitáveis. Em segundo lugar, porque despertando mais do que os outros a curiosidade, são mais apropriados a atrair as multidões. São, por consequência, os mais produtivos. Desse duplo ponto de vista, portanto, os charlatães têm todo o interesse de simular as manifestações desta espécie. Os espectadores, na sua maioria estranhos à ciência, ocorrem geralmente em busca muito mais de uma distração do que de instrução séria e é sabido que se paga melhor o que diverte do que o que instrui. Infelizmente, né? Porém, posto isto de lado, outro motivo há, não menos perentório. Se a prestigigitação pode imitar efeitos materiais para o que só se destreza. Se há míster, não lhe conhecemos todavia até o presente, o dom de improvisação que exige uma dose pouco vulgar de inteligência. Nem o produzir esses belos sublimes ditados frequentemente tão cheios de apropósitos com que os espíritos matizam as suas comunicações. Isto nos faz lembrar o fato seguinte. certo dia, um homem de letras bastante conhecido veio ter conosco e nos disse que era muito bom médium escrevente intuitivo e que se punha à disposição da sociedade espírita. Como temos por hábito não admitir na sociedade senão médiums cujas faculdades nos são conhecidas, pedimos ao nosso visitante a sentir sem dar um antes provas de sua faculdade numa reunião particular. Ele efetivamente compareceu a esta, na qual muitos médiums experimentados deram ou dissertações ou respostas de notável precisão sobre questões propostas e assuntos que lhes eram desconhecidos. Quando chegou a vez daquele senhor, ele escreveu algumas palavras insignificantes, disse que nesse dia estava indisposto e nunca mais o vimos. Achou sem dúvida que o papel de médium de efeitos inteligentes é mais difícil de representar do que eu supusera. 316 Em tudo, as pessoas mais facilmente enganáveis são as que não pertencem ao ofício. O mesmo se dá com o espiritismo. As que não o conhecem se deixam facilmente iludir pelas aparências. ao passo que um prévio estudo atento as inicia não só nas causas dos fenômenos como também nas condições normais em que eles costumam produzir-se e lhes ministra assim os meios de descobrirem a fraude de se existir. 317 como diz ditado né mentira tem perna curta os médiums trapaceiros são estigmatizados como merecem na seguinte carta que publicamos em a review do mês de agosto de 1861 paris 21 de julho de 1861 senhor pode-se estar em desacordo sobre certos pontos e de perfeito acordo sobre outros acabo de ler a página 213 do último número do vosso jornal algumas reflexões acerca da fraude em matéria de experiências espiritualistas ou espíritas reflexões a que tenho a satisfação de me associar com todas as minhas forças aí quaisquer dissidências a propósito de teorias e doutrinas desaparecem como por encanto não sou talvez tão severo quanto os sois com relação aos médiuns que sob forma digna e decente aceitam uma paga como indenização do tempo que consagraram que consagram e experiências muitas vezes longas e fatigantes sou porém tanto quanto os sois e ninguém os seria demais com relação aos que em tal caso suprem quando se lhes oferecem quando lhes oferece ocasião pelo embuste e pela fraude a falta ou a insuficiência dos resultados prometidos e esperados misturar o falso com o verdadeiro quando se trata de fenômenos obtidos pela intervenção dos espíritos é simplesmente uma infâmia e haveria obliteração do senso moral no médium que julgasse poder fazê-lo sem escrúpulo conforme os conforme o observaste com perfeita exatidão é lançar a coisa em descrédito no espírito dos indecisos desde que a fraude seja reconhecida acrescentarei que é comprometer do modo mais deplorável os homens honrados que prestam aos médiums o apoio desinteressado de seus conhecimentos e de suas luzes que se constituem fiadoras fiadores da boa fé que neles deve existir e os patrocinam de alguma forma é cometer para com eles uma verdadeira prevaricação todo médium que fosse apanhado em manejos fraudulentos que fosse apanhado para me servir de uma expressão um tanto trivial com a boca na botija mereceria ser proscrito por todos os espiritualistas ou espíritas do mundo para os quais constituiria rigoroso dever desmascará-los ou infamá-los se vos convier senhor inserir estas breves linhas no vosso jornal ficam elas à vossa disposição aceitai e etc Mateus 318 a imitação de todos os fenômenos espíritas não é igualmente fácil alguns há que evidentemente desafiam a habilidade da prestidigitação tais notadamente o movimento dos objetos sem contato a suspensão dos corpos pesados no ar as pancadas de diferentes lados as aparições e etc salvo o emprego das tramóias e do compadrio do compadrio por isso dizemos que o que necessário se faz em tal caso é observar atentamente as circunstâncias e sobretudo ter muito em conta o caráter e a posição das pessoas o objetivo e o interesse que possam ter em enganar essa a melhor de todas as fiscalizações por quanto circunstâncias há que fazem desaparecer todos os motivos de suspeita julgamos pois em princípio que se deve desconfiar de quem quer que faça desses fenômenos um espetáculo ou objeto de curiosidade e de divertimento e que pretenda produzi-los à sua vontade e da maneira exigida conforme já explicamos nunca será demais repetir que as inteligências ocultas que se nos manifestam tem suas suscetibilidades e fazem questão de nos provar que também gozam de livre arbítrio e não se submetem aos nossos caprichos será suficiente assinalemos alguns subterfúgios que costumam empregar-se ou que o podem ser em certos casos para premonirmos contra a fraude os observadores de boa-fé quanto aos que se obstinam em julgar sem aprofundarem as coisas fora tempo fora tempo perdido procurar desiludi-los 319 um dos fenômenos mais comuns é o das pancadas no interior mesmo da substância da madeira com ou sem movimento da mesa ou do objeto que se faça uso esse efeito é um dos mais fáceis de ser imitado quer pelo contato dos pés quer provocando-se pequenos estalidos no móvel há porém uma artimanhazinha especial que convém desvendar basta que uma pessoa coloque as duas mãos espalmadas sobre a mesa e tão aproximadas que as unhas dos polegares se apoiem fortemente uma contra a outra então por meio de um movimento muscular inteiramente imperceptível produz-se nelas um atrito que dá um ruído seco apresentando grande analogia com a da tiptologia íntima esse ruído repercute na madeira e produz completa ilusão nada mais fácil do que fazer que se ouçam tantas pancadas quantas se queiram o rufo do tambor e etc do que responder a certas perguntas por um sim ou um não por números ou mesmo pela indicação das letras do alfabeto estando-se prevenido é muito simples a todo de descobrir a fraude ela se torna impossível desde que as mãos sejam afastadas uma da outra e desde que se tenha a certeza de que nenhum outro contato poderá produzir o ruído além disso as pancadas reais apresentam esta característica mudam de lugar e de timbre à vontade o que não pode dar-se quando devidas as causas que assinalamos ou a qualquer outra análoga assim é que deixam a mesa para se fazerem ouvir no outro móvel qualquer com o qual ninguém se acha em contato nas paredes no forro e etc e respondem as questões não previstas 320 um exemplo disso é a história da Zeman Fox ele não ficava limitado ele batia a casa inteira nem na casa inteira começou pelas paredes exato 320 a escrita direta ainda é mais facilmente imitável sem falar dos agentes químicos bem conhecidos para fazerem que em dado tempo a escrita apareça no papel branco o que se consegue impedir com as mais vulgares precauções pode acontecer que por meio de hábil escamoteação se substitua um papel por outro pode dar-se também que aquele que queira fraudar tenha a arte de desviar as atenções enquanto escreva com destreza algumas palavras alguém nos disse ter visto uma pessoa escrever assim com um pedaço de ponta de lápis escondido debaixo da unha ai nossa 321 o fenômeno do trazimento de objetos de fora para o lugar onde se efetua a reunião não se presta menos a atrapaça e facilmente se pode ser enganado por um escamoteador mais ou menos destro sem que haja mister se trate de um prestidigitador profissional no parágrafo especial que acima inserimos número 96 os próprios espíritos determinaram as condições excepcionais em que ele se produz de onde lícito é concluir-se que a sua obtenção facultativa e fácil deve quando nada ser tida por suspeita a escrita direta está no mesmo caso 322 no capítulo dos médiums especiais mencionamos segundo os espíritos as aptidões mediúnicas comuns e as que são raras cumpre-se pois desconfiar dos médiums que pretendam possuir estas últimas como muita facilidade ou que ambicionem dispor de muitas faculdades pretensão que só muito raramente se justifica 323 as manifestações inteligentes são conforme as circunstâncias as que oferecem mais garantias entretanto nem mesmo essas escapam a imitação pelo menos no que toca as comunicações banais e vulgares pensam alguns que com os médiums mecânicos estão mais seguros não só pelo que respeita a independência das ideias como também contra os embustes daí o preferirem os intermediários materiais pois bem é um erro a fraude se insinua por toda parte e sabemos que com habilidade até mesmo uma cesta ou uma prancheta que escreve pode ser dirigida à vontade com todas as aparências dos movimentos espontâneos só os pensamentos expressos quer venham de um médium mecânico quer de um intuitivo audiente falante ou vidente afastam todas as dúvidas há comunicações tão fora das ideias dos conhecimentos e mesmo do alcance intelectual do médium que só por efeito de estranha obliteração se poderia atribuí-las a este último reconhecemos que o charlatanismo dispõe de grande habilidade e vastos recursos mas ainda lhe não descobrimos o dom de dar saber a um ignorante nem espírito a quem não o tenha em resumo repetimos a melhor garantia está na moralidade notória dos médiums e na ausência de todas as causas de interesses material ou de amor próprio capazes de estimular o exercício das faculdades mediúnicas que possuam por quanto essas mesmas causas poderiam induzi-los a simular as que não dispõem e é isso por hoje assim que a gente está um pouquinho adiantado mas lemos o capítulo inteiro o que é muito bom a gente tem que sempre a mensagem é a mesma orar vigiar não só para a gente colocar em prática a nossa mediunidade ou fazer do bem que a gente tem como reconhecer daqueles que estão de fora né tá mudo viu Jorge ah muda desculpe tem outra coisa também importante carinho a mediunidade não tem idade para se como posso dizer para incluir sim incluir em crianças aí nesse caso tem que ser levada para uma casa espírita para intervenção porque Divaldo Franco desde os 5 anos 7 anos ele via espíritos e uma indenidade sim e não foi interrompida seguiu né só que ele teve a bênção de uma mãe muito intuitiva né podemos pensar eu tô com 70 anos não vou ter mais uma indenidade muito pelo contrário há médiuns que começaram a desenvolver é ostensivamente a uma indenidade com 74 anos com 80 anos né a gente não sabe que não vai partir é verdade todos nós temos uma podemos dizer a gente não sabe quando nem como vamos partir mas temos uma sensibilidade medianímica né para termos a sensibilidade medianímica nós somos paranormais agora nem todo paranormal é médium agora todo médium é um paranormal né então cabe a nós estudarmos encararmos a mediunidade como uma ferramenta santa de aplicação santa sim que quanto mais é ética amor vou aplicar essa ferramenta melhor será para todos para mim para aqueles que eu vou servir de instrumento sim com certeza com certeza também minha irmã uma medianidade não é só neste plano para com outro plano sim ao dormirmos poderemos também ser médiums de planos diferentes é só nós temos aí a variada obra literária espírita em que o médium o médium é desdobrado pela espiritualidade ele vai para o centro espírita no plano espiritual lá ele incorpora determinado espírito isso acontece acho muito interessante sim entendeu outros casos esse livro está no livro na série de transição planetária que são quatro né transição planetária amanhecedor da nova era perturbações espirituais no rumo do mundo de regeneração né é nesse último aqui em que a assistência de médiums em desdobramento para atendimento numa casa espírita há outras obras em que no plano espiritual no hospital esperança o que é o hospital esperança o hospital esperança foi um hospital é um hospício né é um manicômio desenvolvido construído por Eurípides Bassanufo porque ele ficou compadecido dos inúmeros espíritas irreligiosos independente da sua condição independente da religião desencarnando de forma muito precária né porque a pessoa enlouquece são os médios fascinados são os médios que em vez de serem instrumentos da luz foram instrumentos das trevas e se repercutem no espírito vai lesar o órgão o órgão dele material e perispiritual e que nesse nesse livro acho que é tormentos da obsessão lá no hospital esperança eles vão fazer um atendimento a um espírito que já está nas regiões do abismo já há alguns anos e ele conseguir tirar o espírito de lá que estava arrependido ele consegue trazer claro Eurípides Bassanufo e Eurípides Bassanufo ele consegue mentalizar o chefe daquela região e consegue trazê-lo magneticamente para incorporar veja só eu quero dizer aqui o seguinte para vocês entenderem ambos todos os encarnados tanto Eurípides quanto o médium que vai incorporar um espírito de uma região trevosa o espírito se manifesta sim mas com seu corpo não com seu corpo perispiritual é seu corpo mental porque quando o espírito começa a dar manifestação eu falo o seguinte eu não sei qual foi o método qual foi a bruxaria que vocês fizeram para estar aqui mas eu vou falar isso 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 na realidade são irmãos nossos ignorantes das leis de causa e efeito das leis que regem a natureza entendeu mas a modernidade é um campo infinito não é só para essa existência ou se nós estamos cada vez mais usando-a para o bem então a tendência é como é que é ele é o evangelho né o senhor nos deu um talento a outro deu dois e a outro deu cinco né se a nós que deu dois talentos soubemos multiplicar ele vai nos dar mais talentos no futuro mas pegar o nosso talento e nós enterrarmos com medo ele vai tirar esse talento e iremos ser presos também assim é a imediatura é os talentos que Deus nos empresta sim certeza muito bom muito bom gratidão por vocês mais essa segunda-feira e é sempre bom a gente ouvir relembrar né eu creio que essas lições a gente já aprendeu uma vez algum dia estamos aqui relembrando e e e essa essa rememorização é só pra gente ficar alerta continuar vigiando continuar orando pra que nossa nosso ambiente esteja sempre abençoado que a gente só traz coisas boas e que caso venha algo que a gente sinta ser negativo que a gente sempre mantém orando e e emane essa luz que a gente tem né a gente não tá aqui só pra estudar ler ler e guardar a gente tem que passar pra frente também essa luz toda e é isso houve duas revoluções na humanidade que apalaram nosso modo de vida primeira revolução francesa segunda revolução industrial isso que nós estamos fazendo agora eu aqui em Brasília e você em Sarasota que é possível lá atrás pela revolução industrial estamos agora participando de uma revolução invisível não são palavras minhas não de Manoel Filomeno de Miranda entre dois mundos o nome do livro de Divaldo Franco nome do livro entre dois mundos de Manoel Filomeno de Miranda em que essa revolução silenciosa chama-se revolução espiritual aí nós concluímos o seguinte é isso que eu estou dizendo essa revolução invisível que nós estamos vendo aliás que nós estamos sentindo mas não estamos vendo vai ter uma repercussão que a gente não tem ideia se a revolução francesa nos trouxe a política de hoje e a revolução industrial nos trouxe o homem e indo para a lua a revolução espiritual ela vai ser uma das alavancas que vai regenerar a humanidade não vamos também ser fanáticos e dizer quem está trazendo essa revolução é o espiritismo o espiritismo e vai secundar essa revolução quem vai trazer essa revolução vai ser os laboratórios científicos com fatos e provas irrepreensíveis aí sim vai ser o estourar da revolução espiritual sim ela está na forma muito em breve sim é a prova da existência da espiritualidade e pela ciência né trazida pela ciência muito bom é isso Jorge meu irmão faz aquela oração deliciosa de segunda-feira para a gente e mentalizarmos naquele é o nosso médico nosso amigo incondicional Jesus de Nazarene Jesus sabemos que o teu amor envolve toda a humanidade essa humanidade tão rica de conhecimentos mas tão pobre de bons sentimentos te rogamos Jesus abençoa todos os lares da terra todos os hospitais orfanatos presídios cemitérios todas as regiões de dor e sofrimento que os espíritos do amor da luz e da paz possam envolver a todos nós e possamos ser Senhor instrumentos úteis na vossa serra onde quer que estejamos encarnados ou desencarnados no corpo ou fora do corpo Deus seja louvado é assim que seja amém muitíssimo grato Deus abençoe vocês que tenhamos aula para a próxima segunda-feira se Deus obrigada pode ser amém